Livro O Espírito Santo e Seus Dons de Kenneth Hagen Capítulo 15 O Dom da Fé A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de Espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. 1 Coríntios 12, do 7 ao 11 Conforme mencionei numa lição anterior desta série, as nove manifestações, ou dons do Espírito Santo, podem ser divididas em três categorias. Três dons espirituais que revelam alguma coisa, e três dons espirituais fazem alguma coisa, e três dons espirituais dizem alguma coisa. Os três dons que revelam alguma coisa incluem a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, e o discernimento de Espíritos. Os três dons espirituais que fazem alguma coisa, ou os três dons de poder, conforme frequentemente são chamados, incluem o dom da fé, os dons de curar, e as operações de milagres. Os três dons inspiracionais, ou dons vocais, os dons espirituais que dizem alguma coisa, incluem o dom da profecia, a variedade de línguas, e a interpretação de línguas. Os dons do Espírito são sobrenaturais. Conforme mencionei em lições anteriores, todos os dons do Espírito Santo são sobrenaturais. Não são naturais. Cada um deles é uma manifestação sobrenatural do Espírito de Deus. Há professores da Bíblia que dizem que alguns dos dons do Espírito são naturais, e alguns são sobrenaturais. Mas, se um deles é sobrenatural, logo, todos eles são sobrenaturais. Cada um, sem exceção dos dons do Espírito alistados em 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, é uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Por exemplo, falar em outras línguas é sobrenatural, não é natural. Se você falar na sua língua materna, não haverá nada de sobrenatural nisso, porque você foi ensinado a falar naquele idioma. Mas você nunca foi ensinado em outras línguas. As línguas, a expressão vocal sobrenatural do Espírito Santo, foram dadas por Deus quando você recebeu o batismo no Espírito Santo. É verdade que, em nossa própria vida individual, o Espírito Santo nos conduzirá e nos guiará de modos sobrenaturais, porque a Bíblia diz que somos guiados pelo Espírito de Deus. Romanos 8,14 É verdade também que, tudo quanto Deus faz é, em certo sentido, sobrenatural. Mas nem tudo quanto Deus faz é necessariamente uma manifestação dos dons do Espírito em operação. Posso ter, por exemplo, no meu próprio espírito, um testemunho interior que me manda fazer ou não fazer alguma coisa. E, embora aquele testemunho seja sobrenatural, não é uma manifestação de um desses dons. O testemunho interior é simplesmente uma questão de ser guiado pelo Espírito Santo. E todo crente deve ser guiado pelo Espírito Santo no seu andar cristão de todos os dias. Romanos 8,14 Recebo frequentemente orientação divina através de um testemunho interior. Às vezes, ao orar, pedindo orientação, sinto-me impressionado em certa direção. Isso não significa que tenha uma manifestação sobrenatural de um dom do Espírito. Simplesmente tenha uma impressão ou testemunho interior. Trata-se do Espírito Santo que me orienta e guia. Às vezes, quando as pessoas me pedem oração, pedindo orientação para elas, pergunto O que é que seu coração lhe diz? Muitas vezes acabaram rindo, dizendo Ora, acho que eu realmente sabia por dentro de mim o tempo todo o que eu devia fazer. Essa orientação mediante o testemunho interior não é uma manifestação sobrenatural de um dom do Espírito em operação. É simplesmente um exemplo de ser guiado pelo Espírito Santo. Sempre quando há uma manifestação que revela alguma coisa, aquela manifestação seria um dos dons de revelação. O dom de sabedoria, o dom do conhecimento ou o discernimento de Espíritos. O dom da fé especial Em capítulos anteriores, estudamos os dons revelacionais do Espírito Santo. A palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e o discernimento de Espíritos. Passemos agora a estudar os três dons de poder do Espírito Santo. O dom da fé, as operações de milagres e os dons de curar. Nesta lição, estudaremos o primeiro dos dons de poder, o dom da fé. A Bíblia amplificada diz A outro, fé, operadoras de maravilhas. 1 Coríntios 12, 9 Este dom do Espírito Santo também é chamado de fé especial. O dom da fé especial não é idêntico à fé salvívica. Todo crente já tem a fé geral ou a fé salvívica, que também é um dom. Efésios 2, 8 diz Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós. É dom de Deus. A fé mediante a qual somos salvos é um dom de Deus, mas não é um dos nove dons do Espírito. A fé salvívica nos é dada por ouvirmos a palavra, pois a Bíblia diz De sorte que a fé, ou seja, a fé salvívica, é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17 A fé a respeito da qual estamos falando nessa lição, a fé especial, é diferente da fé geral, da fé salvívica. É uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo, por meio da qual o crente é revestido do poder da fé especial, da fé operadora de maravilhas, e vai além da fé simples, ou seja, a fé salvívica. O dom da fé é o maior dos três dons do poder, e este dom é milagroso, assim como os demais dons do Espírito são milagrosos. O dom da fé é um dom do Espírito ao crente, a fim de que este receba milagres. A operação de milagres, por outro lado, é um dom do Espírito que é dado ao crente para este operar milagres. Um dos dons recebe algo, o outro faz algo. Note que a Bíblia diz Há outras operações de milagres. 1 Coríntios 12, 10 Em outras palavras, quando recebemos um milagre, não operamos um milagre. Mas quando operamos um milagre mediante a unção do Espírito Santo, estamos operando um milagre através deste dom sobrenatural do Espírito. A operação de milagres O dom da fé é um dom do Espírito ao crente, a fim de que este receba milagres. A operação de milagres, por outro lado, é um dom do Espírito, que é dado ao crente para este operar milagre. Um dos dons recebe algo, o outro faz algo. Note que a Bíblia diz Há outro, operações de milagres. 1 Coríntios 12, 10 Em outras palavras, quando recebemos um milagre, não operamos um milagre. Mas quando operamos um milagre mediante a unção do Espírito Santo, estamos operando um milagre através deste dom sobrenatural do Espírito, a operação de milagres. Esses dons de poder estão muito estreitamente associados entre si e muitas vezes operam juntos. O mesmo se diz dos dons de revelação. Também estão estreitamente relacionados entre si e cooperam entre si do mesmo modo que também os dons de expressão vocálica. É importante também notar que todos os dons do Espírito operam pela fé, pela fé comum por parte do crente através de quem o dom está sendo manifestado. Em outras palavras, a pessoa precisa dar o passo da fé e submeter-se aos impulsos do Espírito Santo. É aí que está envolvida a fé simples. Essa fé comum é a fé que provém de ouvir a palavra de Deus. Logo, os dons do Espírito não operam mediante o dom da fé, mas sim mediante a fé geral ou comum. Lembre-se de que a Bíblia diz, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Marcos 9,23, Revista e Corrigida Conforme já dissemos, o dom da fé, um dos noves dons do Espírito, é separado e distinto do dom simples da fé salvívica. O dom da fé, da fé especial, também é distinto da fé que é um fruto do Espírito. Galatas 5,22 Lemos a respeito dos frutos do Espírito, um dos quais é a fé, em Galatas capítulo 5. No grego original, no entanto, a palavra fé, em Galatas 5,22, pode ser traduzida por fidelidade. Os frutos do Espírito são para o caráter, os dons do Espírito são para o poder. O fruto é algo que cresce. A fé, ou fidelidade, é um fruto que cresce na vida do cristão para estabelecê-lo no caráter espiritual, segundo a vontade de Deus. O dom da fé, no entanto, é um dom especial que é dado sobrenaturalmente pelo Espírito de Deus, conforme ele quer. Aqueles que operam na fé especial, o dom do Espírito, pode crer em Deus de tal modo que Deus honra a palavra deles como se fosse dele, e leva a efeito milagrosamente o resultado desejado. Ficamos sabendo, assim, que há tipos diferentes de fé. A fé salvífica nos leva à salvação. A fé, ou fidelidade como fruto do Espírito, vem depois da salvação. E a manifestação do dom da fé especial pode vir como um dom do Espírito depois de a pessoa receber o batismo do Espírito Santo. Mesmo assim, o dom da fé, que é um dom do Espírito, opera conforme ele quer, e não como nós queremos. A fé, assim como também a oração, é algo que é facilmente confundido na mente de algumas pessoas. Muitas vezes, simplesmente, colocamos todos os tipos de fé no mesmo saco, por assim dizer. Misturamos todos lá dentro, e então os derramamos todos juntos. Já ouvi pessoas dizerem, referindo-se à fé geral ou salvífica. Ora, se Deus me der fé, eu a terei, mas de outra forma não a terei. Leia o texto. A outro é dada a fé. 1 Coríntios 12, 9. E pensam que é assim que todos os tipos de fé funcionam. Conforme já comprovamos, porém, essa fé especial, esse dom da fé, não é a mesma fé salvífica ou fé geral que precisamos para sermos salvos. E a fé especial não é a fé necessária para crer em Deus, para ele satisfazer as nossas necessidades de conformidade com a sua palavra. A fé para crermos em Deus, para o suprimento das nossas necessidades, provém de ouvir a palavra. Além disso, conforme já indiquei, esse dom da fé não é o fruto da fé que cresce na vida da pessoa a fim de desenvolver caráter no viver cristão. A fé especial não é a fé geral através da qual usualmente recebemos respostas às orações. Sabemos que somos salvos pela fé geral. Sabemos que recebemos batismo do Espírito Santo pela fé, pela fé geral. Sabemos que recebemos respostas à oração por meio desse tipo de fé comum ou geral. Pois Jesus disse, Muitos entre nós temos recebido muitas respostas às orações, simplesmente pela fé, bem antes de chegarmos a receber o batismo do Espírito Santo. Essas respostas vieram porque cremos em Deus e nos apropriamos pela fé das promessas da sua palavra. Mas ainda não se trata desse dom da fé que é referida em 1 Coríntios 12, 9. Se fosse necessário o dom da fé estar em manifestação para recebermos a resposta à oração, o batismo do Espírito Santo, a cura para o nosso corpo ou a solução de um problema financeiro, nunca poderíamos receber respostas à oração a não ser depois de sermos salvos e batizados no Espírito Santo. Mas, afinal de contas, muitos entre nós, inclusive eu mesmo realmente, recebemos curas antes mesmo de chegarmos a receber o batismo do Espírito Santo. Recebemos a cura ao exercermos a fé simples naquilo que está declarado na palavra de Deus. Além disso, se essas respostas gerais à oração fossem o resultado do dom da fé em operação, nem todos, mesmo se tivessem o batismo do Espírito Santo, poderiam obter respostas à oração, porque nem todos teriam esse dom operando neles. Lembre-se de que a Bíblia diz, porque a um é dada mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro no mesmo Espírito, fé. 1 Coríntios 12, 8 e 9. Logo, se tivéssemos que depender deste dom da fé para obter respostas às nossas orações, nem todos poderiam obter essas respostas e sabemos que não acontece assim. Existe, no entanto, um tipo de fé, chamo-a de fé geral que todos os crentes possuem e que pode ser aumentada alimentando-se da palavra de Deus e exercitando essa fé na arena da vida. Todos nós podemos ter fé que é sempre aumentada. O dom da fé, no entanto, é uma manifestação do Espírito Santo, dada como o Espírito quer. O dom da fé versus o dom das operações de milagres. O dom da fé também é distinto da operação de milagres, embora os dois dons produzam milagres. Um desses dons é ativo e o outro passivo. A operação de milagres é ativa, opera ativamente o milagre. O dom da fé não opera um milagre, mas recebe passivamente o milagre. Em outras palavras, a diferença entre a operação de milagres e o dom da fé é que a operação de milagres faz ativamente, ao passo que o dom da fé especial recebe passivamente. Quando Daniel estava na cova dos leões, recebeu um milagre. Naqueles dias, bem como no decurso da história, tem havido aqueles que foram jogados aos leões e os leões os devoraram. Por que os leões não devoraram Daniel? A Bíblia diz Não há dúvida de que Deus deu a Daniel fé especial, uma manifestação desse dom do Espírito para receber o livramento. Daniel não fez nada, simplesmente deitou-se e foi dormir. Sua fé era passiva ao invés de ativa, mas não deixou de receber um milagre. Vemos Jesus exercendo esse tipo de fé enquanto dormia na polpa de um barco, no meio de um grande temporal de vento. Marcos 4,38 Alguém pode argumentar Sim, mas trata-se do próprio Jesus, ele é o Filho de Deus. Jesus, no entanto, nunca fez nada senão mediante o poder do Espírito Santo. Jesus se despojou voluntariamente dos poderes que tinha como Filho de Deus, quando ele veio à terra. Filipenses 2,7 Jesus era tanto o Filho de Deus antes de o Espírito Santo vir sobre ele e ungido, quanto era depois de ele ter sido ungido. Mas por que ele desistiu ao vir à terra daquele poder inerente a ele como Filho de Deus, quando ele veio à terra? Jesus nunca operou nenhum milagre antes do tempo. Jesus foi batizado por João e o Espírito Santo veio sobre ele. Veja bem, quando Jesus estava na terra, ele ministrava somente como um homem ungido pelo Espírito Santo. Se ele tivesse operado milagres por algum poder que estava inerente a ele como Filho de Deus, ele não nos teria dito que poderíamos fazer as mesmas obras que ele fazia. Mas Jesus disse com clareza, Se porém Jesus fazia as obras como um homem ungido pelo Espírito Santo, certamente os crentes, sob a inspiração e unção do Espírito Santo, podem fazer a mesma coisa. Enquanto o grande temporal de vento varria o mar e ameaçava a viagem segura dos discípulos até o outro lado do lago, Jesus estava dormindo na polpa do barco. Marcos 4, 38 A tempestade não perturbava, e enquanto os leões movimentavam-se no covilho, Daniel deitou-se e dormiu no meio do perigo, com perfeita paz e segurança. Por quê? Porque tanto Jesus quanto Daniel possuíam uma fé além da simples fé geral que cada crente pode receber por meio de ouvir a palavra. Por toda a Bíblia, vemos como o dom da fé operava primariamente em favor das pessoas que passavam perigo. E com esse dom do Espírito possuía uma calma e segurança quieta que era sobrenatural. A operação de milagres emprega a fé que ativamente opera um milagre. Mas o dom da fé emprega a fé que passivamente espera um milagre de modo ininterrupto e contínuo. Isso significa que quando é necessário, acerta a duração no dom da fé especial e contínua na sua ação. Quando o dom da fé está em operação, é possível que nada seja visto na ocasião para confirmar que a pessoa recebeu a resposta. Por isso, a fé especial pode prolongar-se por um período de tempo e ser sustentada ou continuada na sua ação de passivamente receber um milagre. Por exemplo, foi pelo dom da fé que os patriarcas da antiguidade impunham as mãos nos filhos e pronunciavam sobre eles uma bênção ou uma maldição, que às vezes seriam cumpridas muitos anos mais tarde. Assim vemos acontecer nas histórias de Abraão, Isaac e Jacó. Tratava-se do dom da fé em operação. Pela fé sobrenatural, pela fé especial em operação, esses patriarcas acreditavam que aquilo que disseram seriam cumprido, mesmo se isso levasse muitos anos. O dom da fé é um dom ou capacitação divina da parte do Espírito de Deus, que leva aquilo que é falado ou desejado pelo homem ou falado por Deus a acabar realizando-se. O milagre, expressão vocal, certeza, maldição ou benefício, criação ou destruição, remoção ou mudança, quer humano, quer divino, acabará se realizando quando for falado, segundo a inspiração desse dom da fé especial. Wigglesworth e o dom da fé Smith Wigglesworth disse que se você der um passo na fé comum e quando você chegar ao término daquela fé, muitas vezes esse dom sobrenatural da fé especial entrará em ação. Uma razão por que mais gente não vê a manifestação da fé especial operando na sua vida é que não empregam primeiramente aquela fé que já possuem. No ministério de Wigglesworth, pelo menos três pessoas diferentes foram ressuscitadas dentre os mortos. E é provável que tenha havido muito mais. Um exemplo de uma pessoa que foi ressuscitada dentre os mortos foi um homem chamado Sr. Mitchell, a quem Wigglesworth conhecia pessoalmente. Certo dia, ao voltar à casa de um culto ao ar livre, Wigglesworth ficou sabendo que sua esposa, Polly, estava na casa do Sr. Mitchell. No dia anterior, quando Wigglesworth tinha visitado Mitchell, o enfermo estiver à beira da morte. Enquanto Wigglesworth se aproximava da casa de Mitchell, escutava gritos provenientes de lá. Ao entrar no quarto do Sr. Mitchell, passou pela Sra. Mitchell, que se lamentava. Ele se foi, já se foi. Wigglesworth relatou sua experiência. Simplesmente passei pela Sra. Mitchell e entrei no quarto. E imediatamente vi que Mitchell partira. Não compreendia porquê, mas comecei a orar. Minha esposa sempre tinha medo de que eu fosse longe demais e me agarrou o braço dizendo, Não faça isso, papai. Não está vendo que ele morreu? Continuei orando, no entanto. Cheguei até onde podia com a minha própria fé. E então Deus tomou posse de mim. Ele me envolveu de tal maneira que eu poderia crer em tudo. A fé do Senhor Jesus Cristo me agarrou e uma paz sólida entrou no meu coração. Exclamei, Ele vive, Ele vive, Ele vive. E ainda hoje, Ele continua com vida. Receber de volta um morto ressuscitado para a vida está além da fé normal das pessoas. Com nossa fé comum, poderíamos tentar fazer aquilo que o Wigglesworth fez. Poderíamos tirar alguém do leito da morte, colocá-la de pé e ordená-lo andar. Mas nem por isso andaria mesmo. Por quê? Porque é necessária uma manifestação sobrenatural do poder de Deus para receber um milagre tal como esse. Os dons do poder frequentemente operam juntos. Conforme já mencionei, os três dons de poder, o dom da fé, os dons de curar e as operações de milagres, frequentemente operam em conjunto. No caso de ressuscitar os mortos, todos os três dons de poder, o dom da fé, os dons de curar e a operação de milagres funcionam em conjunto. Essa é uma das razões por que não vemos muitas pessoas ressuscitadas entre os mortos. Alguns entre nós podem ter um ou mais desses dons operando em nossa vida, mas poucos entre nós temos todos eles operando em nossa vida. Em primeiro lugar, para ressuscitar o morto, é necessária a fé sobrenatural, o dom da fé especial, para chamar de volta o espírito da pessoa depois de ter saído do corpo. Depois seria necessária a operação de milagres, porque o corpo teria começado a deteriorar-se, como no caso de Lázaro, João 11, 39. Ressuscitar os mortos também exige os dons de curar, porque se a pessoa ressuscitada entre os mortos não fosse curada, a enfermidade que lhe causara a morte continuaria afetando seu corpo e a pessoa voltaria a morrer. Sendo assim, a pessoa também teria que ser curada, logo, todos os três dons de poder estão em manifestação, quando alguém é ressurreto dentre os mortos. Às vezes, algumas pessoas têm pensado que é o dom da fé que está em operação quando os enfermos são curados. Mas no caso da cura, trata-se da operação dos dons de curar. Na purificação de um leproso ou na cura de alguma enfermidade incurável ou de algum aleijado, os dons de curar estão em operação. Expulsando demônios Outra área em que o dom da fé opera juntamente com outros dons do espírito é a área da expulsão dos espíritos malignos. Na expulsão de demônios, o dom do discernimento de espíritos e ou o dom da palavra de conhecimento, bem como o dom da fé, estão em operação. Se você não discerne nem vê o espírito, muito frequentemente a presença do espírito maligno é revelada através da palavra do conhecimento. Mas o dom da fé ainda tem que ser exercido na expulsão do espírito. Com nossas próprias forças, não conseguimos lidar com o diabo. Deus, porém, nos tem dado sua palavra, seu poder, sua autoridade e todos os equipamentos espirituais necessários para concretizar a derrota de Satanás em nossa própria vida. E uma parte daquele equipamento espiritual que Deus nos tem dado é esse dom sobrenatural da fé. Em segundo lugar, temos visto como esse dom da fé era manifestado visando a proteção pessoal em circunstâncias perigosas, tais como o caso de Daniel na cova dos leões. Terceiro, esse dom da fé era manifestado em favor do sustento sobrenatural no período de fome. Percebemos esse fato, por exemplo, no caso de Elias quando ele foi alimentado pelos corvos. 1 Reis 17, do 3 ao 6. Forçosamente, a fé que Elias tinha foi dada a ele de modo sobrenatural, pois estava além do alcance da fé normal acreditar que os corvos o alimentariam, mas de fato trouxeram-lhe alimento de manhã e de noite. Lembre-se de que a fé comum provém ao ouvirmos a palavra de Deus. Romanos 10, 17. O dom da fé, no entanto, é manifestado pelo Espírito Santo para capacitar uma pessoa de receber um milagre, além da capacidade da fé comum receber. Quarto, esse dom da fé é manifestado para ressuscitar os mortos, conforme já indiquei. Quinto, o dom da fé é usado na expulsão de espíritos malignos quando expulsamos demônios, confiamos em Deus para honrar nossa palavra como se fosse a dele. Sexto, em algumas circunstâncias esse dom entra em operação na imposição das mãos para as pessoas receberem a plenitude do Espírito Santo. Gálatas 3, 5. Aquele, pois, que vos concede o Espírito Santo e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Quando Paulo disse aos Gálatas aquele que opera milagres entre vós, estava se referindo à operação de milagres. Mas antes disso, já dissera, aquele, pois, que vos concede o Espírito Santo. Gálatas 3, 5. Paulo estava falando primeiramente a respeito de ministrar o Espírito Santo e depois falava a respeito do dom da operação de milagres. Então, Paulo acrescenta, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Versículo 5. É óbvio que é pela pregação da fé que pertence a cada crente, mas alguns no corpo de Cristo têm um ministério maior nesse sentido e o dom da fé acompanham o ministério deles. Em outras palavras, esse dom da fé está em operação muitas vezes quando se trata de ministrar o batismo do Espírito Santo aos crentes. Esse dom entra em operação com o ministério da imposição das mãos, conforme já falei, alguns que estão com equipamento sobrenatural para um ministério desse tipo. Fica claro que todo e qualquer crente pode impor as mãos nas pessoas usando a fé geral e apropriar-se das promessas de Deus registradas na sua palavra, mesmo para elas receberem o Espírito Santo. Quando, porém, se trata de uma manifestação do Espírito de Deus transmitida através de uma pessoa para outra, é um dom do Espírito que opera. Se você impuser as mãos em alguém para este receber uma cura ou qualquer outra benção sem haver um dom do Espírito em operação, aquela pessoa pode simplesmente receber pela fé tudo o que a palavra promete. A imposição das mãos nesse caso é simplesmente um ponto de contato para quem recebe a benção, liberando assim a sua fé na palavra de Deus e logicamente se a pessoa recebe pela fé a benção, não deixa de se tratar de uma demonstração do poder de Deus. Deus opera através de demonstrações soberanas de poder e através de manifestações sobrenaturais dos dons do Espírito, bem como através da fé simples na sua palavra. Sendo assim, esse dom da fé pode estar em operação para ministrar o Espírito Santo aos crentes, transmitindo a plenitude de Deus que é a promessa do Pai, enriquecendo a alma e revestindo de poder para o serviço espiritual. Resumindo, podemos dizer que pelo dom da fé a violência do fogo foi controlada como no caso de Elias em 1ª Reis 1838. Pelo dom da fé houve manifestação sobrenatural de poderes milagrosos para alimentar e sustentar um homem de modo sobrenatural. 1ª Reis 19, 4 e 6 Outro viveu e labutou durante 40 dias sem alimentos nem água e foi sustentado. Êxodo 34, 28 Anjos têm guardado os servos de Deus protegendo-os porque esse dom estava em manifestação. Homens têm sido livrados da ferocidade das feras assim como Daniel na cova dos leões. Daniel 6, 22 O dom da fé traz uma paz interior ao espírito daqueles que através dos quais esse dom é manifestado. Pedro, por exemplo, um homem condenado à morte dormia na própria véspera da sua execução e foi livrado da morte. Atos 12, dos 6 ao 11 E por meio desse dom interrompeu-se uma tempestade violenta que ameaçava afundar um barco no mar e destruir vidas humanas. Marcos 4, 39 O dom da fé pode expulsar espíritos imundos dos corpos humanos que tinham sido contaminados por essa presença maligna. Por outro lado, esse dom também pode estar em operação ao ministrar o batismo no Espírito Santo. Além disso, mediante este dom da fé, sabemos que podem ser pronunciadas bênçãos que podem transformar milagrosas e permanentemente o decurso inteiro da vida de uma pessoa. À medida que nos apropriamos da palavra de Deus a respeito dos dons do Espírito, virão mais manifestações do Espírito de Deus em maior frequência do que no passado. E haverá grandes manifestações do poder de Deus mediante os dons do Espírito Santo. Nesse dia e hora em que vivemos, esses dons do Espírito Santo serão necessários para levar a efeito aquilo que Deus deseja realizar na terra. do Espírito Santo do Espírito Santo